Eu não sabia nada disso. Nunca vi Inácio. Nesta carta... Caligrafia. Inácio! Meu Deus do céu! Nesta carta do Guilherme, as mãos do Maranhão. A senhora sabe que eu te peço os mentes. Você estava certa! Esther Delamare era a mulher da vida de Inácio. Desconfiei. Mas assim... Essa certeza como dói. Aqui. Mesma casa, Inácio e ela. Eu sabia que tinha que separar Inácio dessa rameira. Algo me dizia que aquela mulher da corte não valia o chão que meu neto pisava. A senhora sabia? Quando eu separei os dois, eu... Eu nem conhecia o nome da infeliz. Agir instintivamente. Consegui... Livrar meu adorado neto das garas dessa aventureira. Já o sobral... Pobre e feliz. Um idiota completo. Deixou-se seduzir. Casou-se com ela em regime de comunhão de bens. Os três. Os três. Morando na mesma casa. E eu? Você era tão estúpido comigo. Vendia sempre. Os dois. Os dois. Meu Deus do céu, Dona Italiana. Como eu fui cega. Ela... Traiu... Pai e filho. Essa... Essa... Corteza. Que mulher diabólica. Eles devem estar juntos. Ai, meu Deus. Com a morte do varão, eles devem ter fugido. Dona Italiana, será que eles... Não, Inácio nunca. Mas ela... Ela vai ficar com o meu marido. Ela nunca... De puras mãos no que foi da minha família. Enganou o pai e filho para nos roubar. Não, Esther. Quando solterem esse segredo sórdido... No mínimo, Esther passa a ser a principal suspeita. Ai, eles nunca mais vão voltar. Ai, vocês estão juntos. Só pode ser isso. Claro. O barão ficou sabendo que o Otavinho não é filho do Inácio justamente pouco antes de morrer. A Vitória contou. Só pode ser isso. Quando chegou em casa, o barão queria falar imediatamente com a Alice. Agora, o que não entenda, como é que o... Como é que o Vitório, que é um capanga do higiene, como é que ele saberia disso? Realmente eu não sei. Depois dos motivos que levaram meu pai e Sobral à morte, não se juntam, não coincidem. Sobral até pode ter sido morto por esse motivo. Talvez Vitória tenha descoberto alguma coisa da paternidade, mas... Mas e meu pai? Não tem nada a ver com isso. A menos que ele tenha sido morto por uma outra pessoa... Ou por um outro motivo. Qual? Não sei. De qualquer forma, a Alice continua sendo o melhor caminho pra descobrirmos alguma coisa. Mas eu te confesso, eu... Agora eu fiquei meio perdido. Eu também. Mas pra mim o higiene continua sendo o principal suspeito de tudo. E temos que agir rápido, Mariano. Antes que ele consiga o baronato. Porque depois vai ficar muito mais difícil. A aventura está longe de sonar barão, Olivia. Barão! 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 Finalmente! Barão! O sonho de toda uma vida, Bárbara. Champanhe, Diva. Com licença, Barão. Barão! 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 Baronesa! Baronesa Ventura! Eu quero usar a minha tiara. Baronesa Bárbara Ventura! Diva! Tava vindo com champanhe, senhora. Baronesa! Baronesa! Deixe o champanhe e vá buscar a minha tiara. Eu não quero brindar sem ela, vá. Deveríamos dar uma festa, mas... Hoje já não há mais tempo. Eu quero que todo mundo fique sabendo. Toda aquela gente que torcia o nariz pra nós. Agora tendo que chamar o meu marido de Barão. E a mim de Baronesa. Mas...